Oi, gente! Bem-vindos a mais um vlog. Já chegamos em São Paulo e sim, gente, eu estou dentro do carro. Só que vocês não veem nada, porque não dá pra explicar a situação que a gente tá aqui dentro, gente, sério. Tem a cabeceira aqui, um monte de caixa e eu tô aqui no canto. O resto do carro está cheio de caixas. Mas, enfim, conseguimos chegar e já já estamos pegando a chave do apartamento. Também temos que comprar a cama, porque hoje a gente vai dormir no apartamento sem piso mesmo, entendeu? Então o negócio aqui tá tudo improvisado. Mas já tá tudo certo e... Primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula, estou ansiosa também por causa disso. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Chegamos no apartamento. Vamos subir. Meu pai tá parando o carro na garagem, porque a gente vai subir com a... Acho que só com algumas coisas, só. Depois a gente vai lá comprar a cama. Ai, que pesada. Chegamos. É desse lado, será? Se não for, é do outro. Deixamos algumas coisas aqui e agora nós estamos indo até laver o ruxa. Almoçamos e agora... Nossa, tá escuro, não tá? Não tô chegando. Almoçamos e agora nós viemos aqui na Calunga, que eu preciso de um caderno pra hoje. Porque eu tô sem material. Gente, não achei o caderno. Só tinha caderno horrível. Então eu vou me virar hoje do jeito que tá. Eu vou me virar com o caderno que eu tenho aqui e depois eu compro um bonitinho, né? E a gente tá tomando sorvete, esperando resolver algumas coisas na portaria. Já, já vai chegar a cama. E é isso. Gente, estamos aqui na saga para encher... O colchão. Que somos três. E como a gente vai dormir aqui hoje, a gente comprou esse colchão pra alguém dormir nele, mais a cama. Por favor. Espera aí. Mais uma maltrinha que tem que fazer, hein? Grande. Aí. Gente, estou sentada na nova cama. Estou tirando a maquiagem. Vou tomar um banho. Meu pai está colocando o chuveiro agora. Não temos energia. Então, está tudo bem estressante. Mas vai dar tudo certo no final. Enfim. E aí eu vou tomar um banho. E é isso. Que horas são, hein? Umas quatro horas, acho, gente. Umas quatro horas. Quatro e meia. Quatro e meia. Gente, estamos aqui no hall do apartamento. São seis horas. E eu não sei se eu vou na faculdade ou não. Deu um problema com a minha matrícula. Então, a gente está esperando pra ver se... Hoje será o meu primeiro dia. Ou se eu vou faltar hoje. Eu já tomei banho. E estamos esperando. Oi, pai. Oi. E hoje a gente vai dormir à luz de velas. Porque a gente está sem energia. Tudo uma aventura. Está só uma aventura. Gente, está resolvendo ainda. Então, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Na faculdade, gente. Vou perder o primeiro dia de faculdade. Mas, enfim. O que importa é que eu estou aqui. Amanhã eu vou. Está tudo certo. A gente compra um. E é isso, gente. Agora a gente está indo no mercado. Para a gente comprar rodo, vassoura e essas coisas. Para fazer uma faxina. Comprar o básico. Sol à tarde. E olha agora, gente. Que maravilha. Está chovendo. Fomos no mercado na chuva. Voltamos na chuva. Pegamos pizza. Meus pais já subiram lá para tomar banho e acender vela. Porque a gente está sem luz. Então, por isso que eu vou terminar o vlog de hoje aqui. Porque a hora que eu chegar lá não vai ter luz boa para filmar para vocês. Então, a gente vai comer no escuro. E vai dormir na poeira. Então, as coisas não estão muito fáceis. Mas, estou muito feliz de estar aqui. Também postei uma fatinha para vocês lá no Instagram. Se vocês não me seguem, me sigam. Que eu sempre posto as coisas em primeira mão para vocês lá. E eu fiquei muito feliz que muitas de vocês comentaram. Me deram boa sorte. Muito obrigada, gente. Eu estou muito feliz. E grata por ter vocês do meu lado. Então, é isso. Fiquei muito feliz com os comentários. Mas, sei lá. Fiquei meio triste agora por causa desse negócio da faculdade. Mas, vai dar tudo certo. Tenho certeza. E é isso, gente. Estou esperando carregar um pouco o celular. E já vou subir. E dormir. Está chovendo. E eu vejo vocês aqui amanhã, tá bom? Para vocês verem que nada é fácil, tá? Não desistam do que vocês querem. Porque essa dificuldade que a gente está tendo aqui. Esses empecilhos. Sirvam de exemplo para vocês verem que nada é perfeito. E que vocês... Embora vocês também possam passar por essas dificuldades. Que vocês saibam que a gente tem que ser forte. E correr atrás. Que vai dar tudo certo. Vocês vão ver. Já, já vai estar tudo certo. E é isso, gente. Vejo vocês aqui amanhã, tá bom? Se inscrevam no canal. Me sigam em todas as redes sociais. E boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.